Música Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída É hora de acordar, pra ver o galo cantar O mundo inteiro escutar Baby, a história é a mesma, eu aprendi na quaresma Depois do carnaval, a carne é algo moral Todo jornal que eu leio, me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou Baby, o que houve na França vai mudar nossa dança Sempre é mesmo a batalha Por um cigarro de baia O navio de cruz avisa Música 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 Música